Peladinha, 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 peladinha Eu vou te mostrar a dança da peladinha Peladinha, 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 peladinha Eu vou te mostrar o piseiro da peladinha Chama na pegada Essa é nova hein É mais uma da autoria do bregueiro Olha o baiano do piseiro Pegada de vaqueiro Me convidaram pra uma festa de piseiro Chegando lá eu vi que era armação Quando eu cheguei, era uma casa de pudeiro E um casal começou a me passar a mão O homem me alisando pela frente A mulher me alisava por trás Eita festa boa, que piseiro que eu vi Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Eita festa boa, que piseiro que eu vi Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Uma hora ela era mulher dele Outra hora ela era mulher minha Tirou a roupa e logo toda ficou boa Eu disse hoje, eu sou a sua patricinha Ela baixava, levantava e rebolando Uma dança bem bonitinha E depois chamo para dançar Eu vou te ensinar a dança da peladinha Peladinha, 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 peladinha Eu vou te dançar Peladinha, 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 peladinha Eu vou te ensinar a dança da peladinha Peladinha, 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 peladinha Eu vou te ensinar o piseiro da peladinha Peladinha, 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 peladinha Esse é o piseiro da dança da peladinha Olha o piseiro do baiano Me convidaram pra uma festa de piseiro Chegando lá eu vi que era maçã Quando eu cheguei era uma casa de ponteiro E um casal começou a me passar a mão O homem me alisando pela frente A mulher me alisava por trás Eita festa boa, que piseiro que eu fui Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Eita festa boa, que piseiro que eu fui Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Uma hora ela era a mulher dele Outra hora ela era a mulher minha Tirou a roupa e logo toda ficou nua E disse hoje eu sou a sua patricinha Ela baixava levantada e rebolando Uma dança bem bonitinha E depois me chamou para dançar Eu vou te mostrar a dança da peladinha Peladinha, 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 peladinha Eu vou te mostrar a dança da peladinha Peladinha, 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 peladinha Eu vou te mostrar a dança da peladinha Eita galerinha apaixonada É o Baiano do Cruzeiro ao vivo A meiva nem chega E já tem gente chorando O novo todo orgulhoso Parecido nervoso E eu de fora só olhando Tem feito pra mim Quem mandou não dá valor Uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Bora galerinha apaixonada, é o Baiano Piseiro A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Parecido nervoso e eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor Uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Volta pro seu ex Alô minha vaqueira Alô minha vaqueira Quarentena presa aqui em casa Saudadeira fazenda, saudadeira vaquejada Vi aquela angústia me matando por dentro E meu cavalo relixando de tanto viver sofrendo Oh... Se não tivesse pandemia Tava nós correndo gado Oh... Ligeiro no paredão E nós botando pressão E todo mundo aglomerando Oh... Se não tivesse pandemia Tava nós correndo gado Oh... Ligeiro no paredão E nós botando pressão E todo mundo aglomerando Eu tô de quarentena preso aqui em casa Saudade da fazenda, saudade da vaquejada E aquela angústia me matando por dentro E meu cavalo relixando de tanto viver sofrendo Eu tô de quarentena preso aqui em casa Saudade da fazenda, saudade da vaquejada E aquela angústia me matando por dentro E meu cavalo relixando de tanto viver sofrendo Se não tivesse pandemia, tava nós correndo o gado Rizeiro no paredão e nós botando pressão E todo mundo aglomerando Se não tivesse pandemia, tava nós correndo o gado Rizeiro no paredão e nós botando pressão E todo mundo aglomerando Olho do baiano do que veio Alô meu parceiro de motopeças de Paratinga, Bahia Bota o CD do baiano pra tocar aí, meu rei Chama no pideiro, vem! Mandar um alô aqui pra casa de carne e bode de distribuidora de bebida Vem bora! Alô, bordão! O nosso um é massa e você vai gostar Pideiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Festa na minha mão que você rola pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e Cê dança assim pra mim E joga no passinho Vamos junto, chamega E o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim E joga no passinho Vamos junto, chamega E o baiano vai arrochar Chama no piseiro Moreno do teclado, gravando tudo ao vivo O baiano do piseiro O nosso um é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Pega na minha mão que você rola pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e Cê dança assim pra mim E joga no passinho Vamos junto, chamega E o piseiro vai bombar Cê dança assim pra mim E joga no passinho Vamos junto, chamega E o piseiro vai bombar Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí porque tu tem no coração Baby eu não tô da de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem qual é a minha intenção Eu vou te levar pra beber uma lá no centro Vamos para a praia tomar caldo de litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca pensou de deixar em mim Tanto desencontro na cama com outro Pensando na gente, que tonto, que louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você pensa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração Se você pensa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração O baiano do piseiro se mora O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontro na cama com outro Pensando na gente, que tonto, que louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você pensa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração Se você pensa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração O baiano do piseiro gravando tudo ao vivo Alô, meu parceiro Keno lá de São Paulo Essa é pra você, meu rei Alô, Tioca, peças de mecânica Vamos beber, vamos beber Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocinam churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Segura meu parceiro Keno É pra você meu irmão Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocinam churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece Alô, meu amigo Keno, vamos comer água O céu baiano do piseiro, viu? Chama no piseiro do baiano, vem Alô, meu parceiro Marcão Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixar E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixar E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba Para de olhar pra mim assim se começa a bater o fim Porque eu deixo de crescer Sei que eu faço você assim Com uma linda de ela no fim Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Onde eu sou sua garota e você é meu pai Desço, desço, desço a noite toda Onde eu sou sua garota e você é meu pai Cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixar E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixar E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu chego a pertinho dela e vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Cada que olha pra mim assim se começa vai até o fim Porque eu deixo de crescer Sei que eu faço você sozinho Com uma linda de ela no fim Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Onde eu sou sua garota e você é meu pai Desço, desço, desço a noite toda Onde eu sou sua garota e você é meu pai Desço, 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 desço Olha o baiano do piseiro Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto e você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Chama no piseiro Vem! Tô com saudade E beijar você todo e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu aposto e você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô com saudade O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada E o meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Olha o baiano do piseiro E logo hoje que eu não tava bem Sem nenhuma saudade Sem nenhuma saudade de você Eu aceitei aquele convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pra um lado Era você em outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Quando quis e faz Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro E faz daquilo em vão Chama na pegada do baile, não assim, ó E logo hoje que eu não tava bem Sem nenhuma saudade de você Eu aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pra um lado Era você em outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Quando ele te der paz E late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro e faz daquilo em vão Chama no piseiro do Guaiã Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Chama no piseiro do Baiano Alô, meu parceiro, meio do bicho Foram versos de amor, foram cartas Foram parte de nós, foram marcas Foi o coração quem pediu pra dizer adi Foram sonhos de amor, foram noite Foram noite, eu no meu sonho a pensar que você não vem Nem me encontrar, nem me ouvir pra dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver Que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer Não consegue esquecer A namorada Que me faz estremecer O Baiano do Piseiro Foram versos de amor, foram cartas Foram parte de nós, foram marcas Foi o coração quem pediu pra dizer adi Foram sonhos de amor, foram noite Eu no meu sonho a pensar que você não vem Nem me encontrar, nem me ouvir pra dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver E me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz estremecer Música 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 Olha o Baiano do Piseiro Meu pedaço de peitado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no ouvido que Você é a coisa mais linda, o pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo de fazer Vem matar logo o desejo de peito Vem matar logo o desejo de peito Te beijando a boca a saudade Eu tô querendo é te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo é te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem! Moreno do Céclar gravando tudo ao vivo É pegada do vaqueiro, o baiano tá na voz Deu pedaço de peitado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no ouvido que Você é a coisa mais linda, o pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo de fazer Seu parceiro e feliz de verdade Vem matar logo o desejo de peito Te beijando a boca a saudade Eu tô querendo é te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo é te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Olha o baiano do piseiro É pegada do vaqueiro e o baiano tá na voz É o baiano do piseiro ao vivo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você se estende também Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas E sabe que o baiano é quem te deixa doida Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas É pegada do baiano é quem te deixa doida Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você se estende também Errei Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas É pegada do baiano é quem te deixa doida Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Baiano do piseira é quem te deixa louca Lê, 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 lê Chama na pegada Alô, meu amigo Gelson lá de Goiânia Essa é pra você, meu brother Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Pra te dar um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido longo, nega Venha logo antes de chover Bota o teu vestido novo, nega Se tira, me dá pra ver E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol Canto sempre o velho choque Dando cheiro no cangote Embaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite, meia Até mais, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aí pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando um belo choque Dando cheiro no cangote Embaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite, meia Até mais, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E eu morasse aqui pertinho real E eu morasse aqui pertinho E eu morasse aqui pertinho Alô, meu parceiro Raijão, eletricista, aquele abraço, meu querido Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil que fiz pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre eu lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o nosso me enfei Lembro que eu chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mentir Viva lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da sua companhia Então, antes de mentir Viva lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da sua companhia Foi esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil que fiz pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre eu lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o nosso me enfei Lembro que eu chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mentir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mentir Então, antes de mentir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mentir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia Lembro que eu chorei por você Lembro que eu chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mentir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da sua companhia Então, antes de mentir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da sua companhia 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara você vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Olha fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer Quem vai ser molezinho esquecer Se prepara você vai sofrer Quando a balada acabar, quando o meu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Olha fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Olha fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.